Olá, meus amigos e amigas, estamos mais uma vez aqui no nosso episódio Fala Docente, um momento único e exclusivo para você e que participa de todo o grupo da Uni, seja a Uniflex, seja a Unipós, seja a Unipública. A gente está fazendo essas tomadas desse programa pensando nos podcasts, para que você durante o seu trabalho, durante o seu trânsito ou qualquer outro momento na academia possa estar também recebendo conteúdos, mas mais do que conteúdos é termos aqui pessoas, celebridades, podemos dizer assim, para quem está nos assistindo, vocês vão olhar agora nesse momento, a minha esquerda, eu falei para ela hoje, rapidamente, que é uma luz onde passa na sala e assim ela é representada pela sua característica física também, essa mulher linda, maravilhosa. E ao meu lado direito aqui, o professor José Roberto, também da parte de assistência social. Aliás, hoje, nossa pauta será sobre os desafios da assistência social. Sabemos, né, que são aí, sem dúvida, desafiadores nessas missões e de pessoas que muitas vezes é um do povo, podemos dizer assim. Vou começar a minha direita, então, pedindo que o professor José Roberto se apresente e não desmerecendo o seu currículo, né, mas aqui ele tem o maior peso da sua, de tudo aquilo que você representa para a Uni, né, quando chegou o seu currículo aqui. Se fosse na época do FAC, você demorasse uns quatro minutos para chegar toda aquela papelada do quanto de especialidade você tem, de especializações que você tem. Professor, comete um pouquinho, então, aí da sua experiência, o que você faz e atualmente o que você tem feito. Prazer estar aqui, Bruno. Prazer reencontrar a professora Adriana Turbay, que por várias vezes nos encontramos na caminhar da implantação, da consolidação do sistema único de assistência social. Então, eu tenho uma formação em bacharel em ciências contábeis, apesar de nunca ter atuado como contador, mas tenho uma... sou formado em matemática, estou concursado no governo do estado do Paraná. Mas de 2009 a 2020, ou seja, por 12 anos, eu atuei como secretário municipal de assistência social lá aqui do município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana, né, é um município que fica, como eu falei hoje pro pessoal da aula, que fica no primeiro anel, né, nós temos a região metropolitana separada por primeiro anel e segundo anel, nós estamos aí, fazemos divisa com Curitiba, então somos do primeiro anel. Então, é um município que saltou em 2004, quando eu cheguei, de 60 mil habitantes pra 180 mil habitantes, né, então, foram 12 anos atuando à frente da Secretaria de Assistência Social, e tive o privilégio, ao longo desses 12 anos, de acumular outras secretarias, né, então, fui secretário de Educação em 2010, secretário de Saúde em 2014, 2016, fui secretário de Habitação, fui secretário de Cultura, fui o primeiro secretário da Mulher de Fazenda Rio Grande, quando o prefeito instituiu a Secretaria Municipal da Mulher, ele me incumbiu de assumir, eram altas brigas com o Conselho da Mulher, eles não entendiam, e eu também concordava com eles, mas... Mas mulher tão pacífica? Mas elas tinham uma discussão aguerrida, importante, e realmente da representatividade, ter uma mulher à frente da Secretaria da Mulher, né, era incoerente, mas o prefeito mandou e eu acabei assumindo, eu implantei as políticas públicas, né, nós implantamos o primeiro núcleo de atendimento especializado da mulher dentro da Secretaria, dentro da Delegacia Cidadã de Fazenda Rio Grande, então, a mulher fazendense, vítima de violência, ela não dava o depoimento para o investigador, ela dava o depoimento diretamente para uma mulher, uma bacharel de direito, ou uma acadêmica de direito que nós tínhamos, e uma enfermeira que coordenava o núcleo, e ela não se revitimizava. Dentro da lógica de não revitimizar a mulher, porque às vezes ela era recebida aos gritos por um investigador, quem que é a mulher que apanhou aí, que quer... E depois ela tinha que contar a história, e depois tinha que contar a história para o delegado. Então, a gente implantou um fluxo de modo que ela só fizesse o boletim de ocorrência, ou já encaminhasse a protetiva, e ela já saía com a protetiva, em conjunto com a assistência social, nós levávamos ela no IML, e fazíamos um atendimento integral. Então, ao longo dos 12 anos, nós implantamos diversos equipamentos, consolidamos o Sistema Único de Assistência Social no município de Fazenda Rio Grande. Tenho orgulho disso, e isso realmente me tornou, como eu disse hoje, um ser humano mais evoluído, porque lidar com políticas públicas, ser gestor é evoluir. Eu falei sobre o código de ética do assistente social, e digo que o código de ética do assistente social deveria ser o código de ética do ser humano. Aqueles princípios, eles devem nortear realmente a nossa condição como ser humano de valorizar a democracia, a participação das pessoas, a melhoria das condições. E eu tive o prazer, também o privilégio, a partir de 2011, de ser o presidente do colegiado estadual dos gestores municipais. Então, nós iniciamos um processo de descentralização das reuniões, então nós viajamos praticamente o Paraná inteiro fazendo reuniões. Foi com a Josi isso, né? A Josiane era minha diretora geral, minha sócia hoje na empresa. É diretora geral na assistência social, mas também me ajudou nas reuniões, e a gente viajava o Paraná inteiro, né? Então, tive a oportunidade de participar das discussões estaduais na CIP, representando os gestores. Também participei das discussões da política nacional lá em Brasília, fazia parte da CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, representando os gestores também, porque fazia parte do Congemas, que é o colegiado nacional dos gestores municipais, a organização máxima dos gestores de assistência social. Então, a gente... Eu falei que o Fax era longo. Construiu aí uma história, mas, assim, eu sempre conto essa história, porque quando nós disputamos a eleição em 2004, perdemos, em 2008 nós ganhamos, aí na composição do governo, o pessoal perguntava, o Zé Roberto, o Zé Roberto, o que ele vai fazer? Ah, antigamente, no começo, era a Secretaria de Ação Social e Relações do Trabalho, tinha assistência social e trabalho. Ah, põe ele lá, põe ele lá. Daí, esse põe ele lá, eu fiquei 12 anos, né? Graças a Deus, mas sempre registrando que eu aprendi muito, porque como professor educador, igual a professora Adriana, eu sempre tenho um mote, o feio não é não saber, é não querer aprender. E se você tem humildade para aprender, e eu tive humildade e fui iluminado por Deus, eu chamei os funcionários efetivos e falei, eu quero aprender com vocês. Aqueles que estiverem dispostos a me ensinar e aprender junto, nós vamos construir um belo caminho, e foi o que aconteceu. Dica de ouro de um cara da contabilidade das finanças por formação para assistência social das humanas. Dica de ouro, aprenda com quem sabe. Bom, aqui agora, à minha esquerda, uma professora que eu sempre elogio muito, mas também, não obstante, é o professor Zé Roberto, um ótimo, invejável currículo. Conte um pouquinho, se apresente, minha querida, como é que você veio parar nesse mundo e desde então não saiu e se encantou pelo que você fala em sala de aula, é encantada pelo que faz, né? Eu sou. Bom, eu sou assistente social, psicóloga, professora, psicanalista. Atendo em psicologia clínica e estou nesse debate das políticas públicas que esse ano fez, 34 anos. Você, eu falei do japonês antes, que me envelhecia, você tem origem no Japão? Não, minha origem é africana. Olha aí. Eu não vou arriscar, mas eu jamais falaria, pela sua formação, que você está me apresentando, mais de 34 anos de experiência, fazendo as contas, né, Roberto? Zé Roberto, não vai... Então, né? Não vai fechar. Então, deixa assim. Fecha, fecha. Bom, eu posso falar que quando eu comecei, não existiam as políticas públicas como nós temos hoje, o que me deixa absurdamente feliz, apesar de que nós estamos saindo de uma fase nebulosa, né? As políticas públicas precisam ser retomadas e acredito que essa retomada vai começar no segundo semestre desse ano. Eu não quero acreditar. Amém. Então, vamos ter aí quatro anos de uma reconstrução, porque nós passamos por um desmonte até no sentido de... Tanto da aplicabilidade da política, quanto um desmonte das equipes técnicas, diversas circunstâncias. Falta de recursos, né? Eu não vou ficar falando muito sobre mim, porque eu não gosto muito... Você não falou seu nome. Ah, perdão. É Adriana Turbar. Eu não gosto muito de ficar falando de currículo, porque às vezes a pessoa tem um currículo extenso e ela abre a boca e a gente quer morrer, né? Mas eu sou especialista em políticas públicas, violência contra a criança e adolescente, contra a mulher, violência doméstica, especialista em filosofia e mais algumas outras situações. Fantástico. Sou perita criminal, atendo mulheres e crianças vítimas de violência sexual. Foi chamada uma primeira vez, né, para fazer uma discussão na Unicub. Primeira vez? A primeira vez era Unicub, num outro espaço. Sim. Tem quanto tempo isso? Já faz um tempo, né, Bruno? Você era apenas um menino. Eu estou apertando aqui, né, para tirar números. Eu não lembro as datas, mas o Bruno passava pelo corredor e a gente sabia quem era o Bruno, né? Hoje o Bruno está à frente, né? Carregando cabos. Na Uniflex. Você sabe que tem o doutor Jonias, né? Meu pai fez uma divisão provocativa aos filhos e aí falou para cada um, traz um novo nome. Eu falei, como é que eu vou trazer um nome que não comece com Uni, né? A gente se torna Uni. Por isso que a Uniflex, então, derivada desse Uni com Y, por causa da faculdade, e a Uni posse, cada qual com a atuação de um dos filhos. Então, agora você já não é mais aquele menino que passa no corredor. Fico feliz. Eu estou auxiliando, né? Mas eu acho que é significativo falar sobre isso, porque você traz uma outra roupagem, então, de discussão. E esse flex vem bem de encontro. Olha, fantástico. De fato, a gente quis abraçar mais a educação pensando como hoje mudou, né, professora? Na base de formação hoje, há tantas dinâmicas que se oferecem em sala de aula e eu não vejo ainda como a lousa faz sentido. Então, até na discussão que nós acabamos de ter, que era sobre humanização e com viés no SUS, né, e viés do SUAS também, nós podemos ampliar um pouco, falar de física quântica, no lugar dessa percepção do outro. Por isso que eu falei que esse flex vem bem de encontro, né, que é a realidade das políticas públicas hoje. Nós temos que perceber quem são os nossos sujeitos, os nossos usuários, tanto as políticas públicas, quanto de saúde, quanto educação, nós temos que nos colocar no século XXI e perceber que as realidades são outras e os debates são outros, né? É verdade. Então, como o Zan, que falou, como a gente o nominava, que eu tive, como é, não, fazendo uma saudação, porque foi um dos secretários de assistência que eu fui desenvolver algum trabalho, que teve, assim, uma conversa paritária, equilibrada, de lugar de sujeito, sujeito, né, e que nós, então, eu tive a oportunidade de trabalhar na gestão dele enquanto secretário de assistência em três momentos, né, que ele tem esse olhar dessa política de assistência do século XXI, 2023, Brasil, passando por todas essas transformações, que ele possibilitou um lugar de fala que é significativo, trazendo todas as discussões que nós temos de gênero, racial, né, fazendo referência à xenofobia, a tudo que está aí, e que a Uniflex também permite isso. Fantástico. E os municípios precisam. Precisam. Você percebe, professora Zé Roberto, que a gente tem um perfil de alunado muito parecido um com o outro, cidades menores, né, reduzidas de porte e reduzidas de equipe, e ao mesmo tempo, com os mesmos desafios de uma metrópole, que também tem a sua cota de tudo que você citou e existe lá. Como é que isso é trazido para um âmbito de menor estrutura, né, porque, veja, eles se conhecem. E são parentes, por muitas vezes. Sim. Então, esse sujeito, sujeito, que você mencionou aí, de um lado um profissional com formação, e do outro lado uma pessoa vítima, num grau de parentesco ou de afinidade, é ainda mais desafiador. Ainda manter, de certa forma, isso, né, sem envolver escândalos, eu acho que, para eles, para todos, é mais difícil. Mas eu creio que, para eles, é um pouquinho mais a dificuldade, né? O que você acha? Sim, eles, até, é interessante, porque nós acabamos de falar sobre isso, eles trouxeram. Então, dentro desse perfil que se discute hoje, nós vamos pelo princípio da equidade. E o que mais nós conversamos foi se apoiar sempre na ética, no trato ético, tanto das pessoas, quanto dos documentais, porque daí não precisa se justificar, né? Eu vejo que já passou do momento de nós brasileiros, desculpa, saímos do lugar de justificativo, do lugar de objetividade. Sim, eu posso fazer, não, eu não posso fazer, né? E isso vai atenuar essas relações de tensão, né? Por proximidade, por parentesco, por ser uma cidade pequena, que numa cidade grande também tem, né? Tem, tem. A gente pensa, ah, é Curitiba, é uma capital, não vai ter e tem, mas que é uma postura individual. Por isso que essa temática, até vamos lá, né? Vamos colocar um pouco de brilho e refletores sobre as discussões. Essas discussões, eu vou falar particularmente da que eu fiz agora pela manhã, que é sobre humanização, atendimento humanizado, quando você pega essa discussão e traz ela para o século XXI, com todas as demandas que nós temos, mas considerando o trato ético, os códigos, sigilos e cuidados, não tem que ter preocupação. Está amparado. Sim, porque nós temos uma legislação que dá esse apoio. Ótimo. Então, o que incorrer em ilegalidade, até na questão do lidar com o outro, pode ser amparado legalmente. Não tem por que não agir ou atuar dessa maneira. Ou omitir, talvez, né? Isso. É verdade. Me empreste aqui, que agora eu gostei da temática que você trouxe, e você, inclusive, continuou um pouquinho sem perceber. Zé Roberto, quando você mencionou aí as mulheres, a oitiva por parte dessas vítimas, realmente a característica de delegacia, eu já vi, conheço colegas, em vítima de golpes financeiros, de estelionato. E o cara também se sente intimidado, não a esse grau, como golpe, uma vítima de ataque de outro gênero, de outro gênero, mas como é truculento, não estou aqui criticando somente, é civil nem militar, e, ao mesmo tempo, uma dificuldade tremenda as pessoas evidenciarem como se fosse falha de quem tomou o golpe, como se fosse falha ou erro de quem é vítima, né? Achei muito legal essa ideia aí da assistência social, criar essa oitiva por parte de uma secretaria específica. Poderia falar um pouquinho mais desse projeto? Na verdade, o que a professora Adelina está falando e a gente concordando aqui, tudo passa pelo princípio fundamental das políticas públicas, e na assistência social eu entendo que deve ser muito forte, que é o acolhimento, é acolher. E daí políticas públicas, segurança é uma política pública, mas, infelizmente, nós não temos o trato do acolhimento nas delegacias, né? Muito por falta de pessoal, muito por falta de treinamento, aí tem aquele viés da profissão, ele tem que estar preparado para dar tiro, para receber tiro, então, às vezes, tem que ser mais bruto, mas, mesmo os brutos, como diriam, eles também o amam, né? Claro. Então, o acolhimento, ele cabe em qualquer momento. Então, passa realmente por falta de aperfeiçoamento das equipes, por falta desse olhar lá no curso preparatório, realmente, porque é um ambiente, realmente, que já ele espanta, né? Eu, por exemplo, eu digo que eu não gosto de delegacia, trabalhei durante os 12 anos do lado da delegacia, né? Mas só ia realmente em necessidade. E essa questão da Secretaria da Mulher criar esse mecanismo lá dentro, ele foi pioneiro, né? Tentamos replicar, infelizmente, não houve... que não ressoou politicamente, né? É uma delegacia cidadã, que de cidadã só tem o nome, né? Porque ela realmente deixa de ser cidadã quando ela deixa de acolher de forma corretamente. Mas nós... Esse núcleo, ele veio na esteira da lei 14.431. 13.431, eu não consigo, eu tenho um problema de... É o mesmo nome, sim, barata. É a lei federal que instituiu a escuta especializada. E os municípios lá, de 2017, os municípios tinham um prazo para regulamentar, né? E lá em Fazenda Rio Grande, nós regulamentamos a lei e fomos além. Nós criamos o Núcleo Municipal da Infância e da Adolescência, que a gente chama de NUMIA, NIMIA, e ele é responsável pela escuta especializada em Fazenda Rio Grande. Como é o nome? É Núcleo Municipal da Infância e da Adolescência de Fazenda Rio Grande. Ele é o órgão responsável no município de Fazenda Rio Grande por fazer a escuta especializada. Então, nós implantamos, e eu fico contente que continua lá nessa gestão. Então, existem três profissionais, um indicado pela saúde, outro pela educação, outro pela assistência social, coordenado pela política de assistência social, num ambiente acolhedor, num ambiente tranquilo. Então, a gente fez toda a capacitação com a rede sobre a revelação espontânea, que é importante, né? Que quem recebe a revelação espontânea deve saber os encaminhamentos para que a criança... Porque era muito triste você... A criança contava para a tia da limpeza, que levava para a pedagoga, e a criança contava para a pedagoga, a pedagoga não sabia o que fazia, levava para a diretora, a criança contava para a diretora, quando ela tinha que chegar na delegacia, ela já não queria contar mais, porque ninguém estava acreditando nela. Por que ela tem que contar tantas vezes? E se ninguém estava... E já começavam a mudar as histórias. Agora, a ideia é que ela faça a revelação espontânea, a equipe faça a escuta especializada, que tem força de registro, né? Faça o registro do... Aí a delegacia só faz o registro, não houve de novo a criança, só faz o registro com base no que a mãe relata e a escuta especializada registrou. E, se preciso, tem aí a figura do depoimento especial, que é lá na justiça, né? Mas a gente, então, não revitimiza a criança. E fazer política pública é isso, é realmente olhar o outro sem julgamento, né? Falei aqui sobre o código de ética, né? Falei sobre esse olhar que não só o assistente social, mas toda a equipe deve ter, né? Para que realmente a gente possa avançar, né? Como a professora disse, é preciso deixar registrado, houve um desmonte, né? Ou pelo menos um congelamento das políticas públicas, principalmente de assistência social, que com essa guinada à esquerda, né? Não há uma crítica, nenhuma apologia a ninguém, mas ela tende a se voltar realmente com força, né? Então, eu também acredito que no segundo semestre a política de assistência social venha muito forte aí, com formações, recursos para capacitação, então os municípios podem estar preparados. E a estrutura aqui da Uniflex, realmente, eu conheci e me apaixonei, né? É muito boa, né? E as pessoas, já falei hoje, né? Que as pessoas devem se organizar lá nas cidades. E vim fazer um curso presencial. Essa troca aqui, face to face, ela é muito, muito enriquecedora. Não, Idá, vocês, com essas falas, eu já estou com vontade de abraçar alguém. Então, você aí que está nos escutando, está nos assistindo, abraça quem está perto aí, já para matar essa vontade também. E já deixo aqui a provocação, quero te fazer uma pergunta no bloco 2. Então, aqui a gente separa algumas falas, e por o tempo também, a gente faz aí um tempo, que não canse, né? Ficar assistindo o vídeo, ouvindo por mais de 15 minutos, talvez se já não está tão concentrado. Por isso, a gente separa isso em blocos. Então, estiveram aqui comigo nesse primeiro bloco, falando sobre assistência social, políticas públicas. Zé Roberto, um currículo enorme, vejável, independente, né? Você comentou aí, né? É ruim falar, a gente comentar de que faz, mas para o nosso, inclusive, contratação, é preciso, né? Pela inegibilidade, eles falam muito sobre isso, né? Tem que ter especialidade. E ao meu lado esquerdo, que é quem vai começar o bloco 2, professora Adriana Turbay, tá bem? Fique conosco, até logo. E aí E aí E aí E aí E aí